Santa Casa e Você, apoio, Paster, Medicina Diagnóstica, Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia, APO, Assistência Personalizada Odontológica, Plano de Saúde Santa Casa, melhor atendimento em plano de saúde, e o Nimes, há cinco décadas investindo em educação. Paster, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Paster Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente e Pré-Grande de Cubatão e Guarujá. Paster, mais completo ainda. Boa noite telespectador, boa noite telespectadora, está no ar mais um Santa Casa e Você, informação saudável na sua telinha. Hoje nós vamos conversar sobre uma doença, ou sobre as doenças que afetam o nosso sistema intestinal. Para isso, eu recebo hoje aqui a médica proctologista, doutora Kátia Guenaga. Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Eu que agradeço a sua presença. Doutora, quais são as doenças que mais afetam o nosso sistema intestinal, por favor? E é importante que a senhora explique, porque muita gente dá muita atenção, não que ela não sejam importantes, mas a doença cardiovascular, a diabetes, a hipertensão. Mas é importante que a senhora fale também da importância da prevenção também em relação às doenças intestinais. Hoje tem aumentado bastante a incidência no Brasil das doenças inflamatórias intestinais, que são as verdadeiras colites. São aquelas doenças que são autoimunes, ainda não se tem definitivamente o porquê delas acontecerem, mas, a grosso modo, de um certo momento o organismo passa a não acreditar mais que aquele intestino faça parte dele, né? E começa, então, a criar um processo de combate às células intestinais, e aí, assim, o processo inflamatório. A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são as doenças inflamatórias intestinais. E elas cursam com dor abdominal, diarreia, elas são, às vezes, por vezes, insidiosas, às vezes, elas simulam um câncer de intestino, às vezes, simulam uma colite, uma gastroenterite, uma infecção alimentar, mas elas se estendem, né? A tendência é a progressão da doença, levando até, às vezes, a situações de mutilação. O paciente, às vezes, tem que ser submetido à cirurgia de urgência com a ressecção do intestino e, às vezes, aquela bolsinha, uma colostomia, uma iliostomia ou temporária ou definitiva. Então, essas doenças, elas chegam a mascarar que podem ser outras doenças. Elas se travestem de outros sintomas, como a senhora explicou. Então, a pessoa pensa que comeu alguma coisa um pouco diferente, por isso que deu aquela dor, aquela dor vai, volta, não é uma dor intensa. Quais são os sintomas, até para as pessoas perceberem e identificarem? É. Normalmente, essas gastroenterites, essas colites infecciosas ou bacterianas, né? Que são, muitas vezes, derivadas da ingesta de alimentos contaminados, elas têm um tempo de vida, vamos dizer assim, né? Ela tem o começo, o meio e o fim, né? Por mais que o paciente não trate, ela vai só se estender, mas ela vai chegar em um momento em que ela realmente vai acabar. Consideramos como uma diarreia aguda, até 40 dias de diarreia, né? A doença inflamatória intestinal, não. Ela começa com uma diarreia, melhora um pouco, uma dor abdominal, incólica. Ela tem algumas, por exemplo, principalmente a doença de Crohn, ela não se manifesta só no intestino. Ela também tem um comprometimento articular. Então, muitas vezes, a pessoa tem dor nas juntas, né? Em todas as juntas. Na maior parte delas, né? Muitas vezes tem uma febre baixa, um mal-estar, né? E isso cursando sempre com uma dor abdominal, a maioria das vezes, inespecífica. Essas doenças inflamatórias, elas vêm, vamos dizer assim, junto com a evolução do país. Elas são doenças mais típicas nos países evoluídos. Estados Unidos, Europa, né? Por causa dos alimentos, da manipulação dos alimentos, da industrialização dos alimentos? Então, não necessariamente. E não se sabe até que ponto esses alimentos podem influenciar. Porque muitas vezes, e a maioria das vezes, os pacientes acometidos são adultos jovens. Então, às vezes, 18 anos, 17 anos, e depois ela vai até os 30, mais ou menos, tem uma parada na incidência. E aí, depois dos 60, já se tem descrito os casos também de pacientes com doença inflamatória intestinal. Então, ela, provavelmente, os alimentos devem ter alguma piora, né? Mas não necessariamente desencadeiam a doença. Não, são eles os responsáveis pelo desencadeamento da doença. Justamente. Diferente do câncer de cólon, que a gente sabe que os alimentos têm um fator importante para desencadear isso, e isso é, ao longo da vida, sendo esse câncer depois dos 50 anos e não antes, né? Então, na doença inflamatória intestinal, os alimentos só podem piorar. Então, quando a pessoa já tem o diagnóstico, ela já é portadora de uma doença inflamatória, às vezes, um alimento um pouco mais gorduroso, um pouco mais condimentado, derivado de leite, alguma coisa, dessa forma, pode influenciar e piorar um quadro, né? Exacerbar um quadro agudo. Vamos voltar um pouquinho, doutora. Explica pra gente, pro nosso telespectador, principalmente, qual a função do intestino. Nós temos o intestino grosso e o intestino delgado. Então, se a senhora pudesse fazer uma rápida explanação, até pra nosso telespectador entender a importância desses dois órgãos, posso dizer que são órgãos? Isso, eles fazem parte do sistema digestório, né? Então, desde a boca até o ânus, tudo que se encontra nesse meio do caminho é o sistema digestório. O intestino delgado, ele tem uma necessidade maior, vamos dizer assim, ao organismo, porque efetivamente é onde é absorvido todos os nutrientes, vitaminas, em todo, ao longo de todo o intestino delgado, desde o duodeno até o hílio, essa absorção é feita. As proteínas, as vitaminas, tudo, tudo é absorvido nesse segmento. O cólon, ele tem o principal aspecto dele é a absorção de água, que pode ser suprida, por exemplo, tem pacientes que às vezes tem que fazer uma colectomia total, a retirada de todo o cólon, e essa absorção de água consegue ser suprida pelo intestino delgado. Diferente de pacientes que por motivos quaisquer, ou trauma abdominal, ou às vezes uma isquemia, uma deficiência de, uma trombose mesmo, às vezes da artéria que irriga o intestino delgado, que tem que se fazer uma grande ressecção desse segmento, o cólon não consegue suprir essa necessidade, nem o estômago, nem nenhum outro órgão do aparelho digestório. Então, no intestino delgado é que efetivamente é a maior absorção. Então, temos o intestino delgado, então o mais importante... Isso, mas... Não podemos viver sem ele, por exemplo. Isso, com um pequeno segmento até conseguimos, principalmente no segmento mais para o final. Então, a parte do hílio, que é o final, que é o que se junta ao cólon. Na porção mais inicial, próxima ao estômago ali, ali é mais difícil, que é onde efetivamente são absorvidos os nutrientes. Tanto é que, um exemplo, pessoas que fazem uma cirurgia bariátrica, por exemplo, para redução de peso, elas têm um tipo de cirurgia que tem um desvio e tira o trânsito intestinal, o trânsito do trato digestório, daquele segmento do intestino delgado. Então, ela precisa repor vitaminas, ela precisa repor algumas substâncias que, ali, como não está no trânsito, não tem absorção. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Pastê Medicina Diagnóstica O primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pastê Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente e Pré-Grande de Cubatão e Guarujá. Pastê, mais completo ainda. Música APO Planos Odontológicos Empresariais Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Passa com as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em Plano de Saúde. 3226-6200 Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo, mirar referências e até mesmo virar uma delas, sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. O NINIS. Há cinco décadas, investindo em educação. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. Saúdecriança.org.br Conheça. Ajude. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage. facebook.com.tvcom.santos Interaja com a programação da sua TVcom. TVcom. Interagindo com você. Música Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje, nós recebemos aqui a médica proctologista, a doutora Kátia Guenaga, que está contando pra gente a importância da prevenção e os sintomas das doenças inflamatórias intestinais. Doutora Kátia, vamos falar de uma outra doença que incomoda muita gente, que são as doenças hemorroidais. Falei corretamente? Doença hemorroidária. Doença hemorroidária. A famosa hemorroidária. Quais os tipos de hemorroidas, se existem, se existe uma classificação e quais os tipos de doença e quando que elas se manifestam? Então, existem tipos sim, baseados na posição anatômica. Hemorroidas todos nós temos, né? São as veias do reto, baixo, e as veias ao redor do ânus que fazem a drenagem do sangue dessa região pra dentro do abdômen. Se a gente tem, se o paciente tem a doença hemorroidária interna, o sintoma mais frequente é o sangramento. É um sangramento em dolor, né? É um sangue vivo durante a evacuação e às vezes não. Às vezes se é uma mulher, na hora de urinar, pode até ter o sangramento espontâneo. A externa, ela só se manifesta quando ela complica, que é quando ela faz o que a gente chama de trombose. A veia rompe, a veia estoura, a pele segura aquele sangue e vira um coágulo, vira um sangue pisado ali. Então, é quando o paciente tem dor, efetivamente, tem o desconforto. E todas as duas, tanto a externa quanto a interna, podem dar coceira. Então, muitas vezes o paciente vai no dermatologista, achando que tem alguma alergia, porque externamente não tem nada, mas ele tem uma doença hemorroidária interna. E essa coceira, ela é crônica? Ela é direto? Normalmente, sim. A pessoa fica com aquele incômodo sempre? Isso. Ela está relacionada com o tamanho da veia. Se a veia estiver muito dilatada, a tendência é ter a coceira, porque muda o pH ali na região anal e acaba dando essa coceira. Se ele está com a doença, vamos supor assim, em remissão da crise, a tendência é ele não ter o sintoma. Essas doenças têm alguma relação, por exemplo, com roupa íntima, com a higienização da roupa íntima? Sim, bastante. O ideal é não usar o papel higiênico e não só quem tem doença hemorroidária ou doença oficial, o ideal é que todos nós façamos isso. As vestes mais pesadas, mais quentes, principalmente na nossa região onde o calor é muito grande, tudo isso pode afetar. Como eu te falei, essas veias, elas estão ali. Elas fazem parte da nossa anatomia. A pessoa que tem a doença hemorroidária, ela tem essa veia um pouquinho mais fraca. A musculatura que prende a veia, tanto na região do ânus, quanto no canal anal, ela é um pouquinho mais fraca. Então, qualquer coisa desencadeia, a crise aguda desencadeia a dilatação dessa veia. Se ela dilatar, o paciente vai ter os sintomas. E quais são os casos que se recomenda a cirurgia? Quando o paciente quer, Guto. É uma decisão única e exclusivamente do paciente. Que nem estávamos conversando, a vida inteira, que eu, nesses anos todos de profissão, toda vez que eu chego para o paciente e falo assim, vamos operar, é um pós-operatório terrível, terrível. Quando a gente indica, quando o paciente chega e fala assim, pelo amor de Deus, eu quero operar, é muito melhor, porque ele já sofreu, ele já viu que realmente a cirurgia é o tratamento, vamos dizer assim, o padrão ouro para tratar a doença hemorroidária. E hoje existem alguns outros métodos, mas a cirurgia convencional, que é desde 1936, dois cirurgiões na Inglaterra que criaram essa técnica, que é aquela que dói muito, que incomoda, é a melhor técnica. Por quê? A chance da doença voltar é muito menor. Hoje, não é que a técnica melhorou, a técnica, como eu te falei, é a mesma. Só que o que melhorou é a condição de analgesia. Hoje o paciente tem remédios para dor muito bons. Hoje na cirurgia, eles fazem um bloqueio, uma hackeanestesia, que o paciente tem 24 horas sem dor, que é justamente aquele período logo depois, o primeiro dia, o primeiro momento, que é a dor mais constante. E é muito pessoal. Já operei pacientes que ficaram três meses sem conseguir trabalhar e operei pacientes que no dia seguinte já estavam trabalhando. E aí, falando um pouco mais dessa técnica, doutora, ela é uma, digamos assim, uma raspagem da hemorróida externa? Seria isso? Mais ou menos isso. A gente retira a hemorróida externa. Hoje existem dois tipos de técnicas para tratar a doença. Uma que é excisional, que é essa, ou a de Ferguson, que além da gente raspar, de retirar a hemorróida interna, depois a gente fecha, deixar a ferida fechada. Não tem vantagem uma sobre a outra, a literatura não mostra grande vantagem. E as técnicas não excisionais, que são aquelas que não cortam, que são feitas todas por dentro. Uma é com grampeador, é um grampeador mesmo, com ligas de titânio, e outra é uma ligadura dos vasos, que é uma técnica italiana, é a mais nova, com resultados bons, quando bem indicados todos os dois. E o pós-operatório, a senhora estava explicando, eu tenho até uma pergunta, porque a gente ouve falar muito que o pós-operatório da cirurgia de hemorróida, a pessoa não pode levantar a cabeça, não pode mexer a cabeça, que senão fica com uma dor intensa de cabeça por um bom tempo. Isso é verdade ou é lenda? Essa questão da dor está relacionada à raque anestesia, porque toda vez que se opera a hemorróida, no Brasil e na maior parte do mundo, usa-se a raque anestesia. Antigamente, a raque era feita com uma agulha mais grossa. Então, o que a gente faz? A raque você perfura, faz o pontinho pequenininho na medula, injeta o anestésico na coluna e vai anestesiar da cintura para baixo. Hoje, as agulhas são muito mais finas, bem fininhas mesmo, então, porque quando fura, depois o furinho fica aberto e a tendência do líquor é sair por ali e por isso que dá dor de cabeça quando levanta, quando se movimenta. Quando há um movimento. Isso. Hoje, com a agulha bem fininha, a agulha perfura, sai e o orifício tende a fechar sozinho. E hoje, a precisão está tão grande que a gente faz a anestesia só da região perineal. O paciente mexe as pernas, faz tudo tranquilo. Faz sedar realmente só aquela área que interessa para a cirurgia. Só aquela área mesmo. E em muitos serviços no Brasil, é com anestesia local. Faz uma sedação, o paciente dorme um pouquinho e fazem bloqueios locais, os nervos principais, que bloqueiam a região ao redor do ânus e faz-se a cirurgia dessa forma. Hoje, a gente considera como uma cirurgia ambulatorial ou, no máximo, de hospital dia. O paciente interna de manhã, opera, no final do dia, ele é liberado para ir para casa. Então, não tem aquela complexidade do passado. Não, antigamente deixava-se o doente dez dias sem evacuar. Com a primeira evacuação, ninguém esquecia, era aquela coisa dolorosa. Hoje, não. Hoje, sabe-se que o ideal é já o paciente evacuar no pós-operatório. E aí, essa questão tem um pouco do psicológico, porque o paciente sabe que ele está operado naquela região, vai fazer força, vai evacuar. Sim. Como é que é esse trabalho? É um trabalho mais psicológico mesmo? Ou existem remédios que facilitam essa... A gente conversa muito com o paciente, e até o melhor resultado de cirurgia e de dor pós-operatória é em relação ao paciente que tem uma boa evacuação. O paciente que tem uma constipação intestinal, ele tem uma chance grande da doença voltar depois da cirurgia e um pós-operatório bastante arrastado, bastante doloroso. Então, a gente... Como esse fator psicológico é importante, é sempre ideal usar um regulador intestinal. Um laxante suave no pós-operatório para aquele paciente que tem uma certa dificuldade, que fica com medo da dor, a gente costuma prescrever. Então, não tem nenhum tipo de contra-indicação. É até se a senhora pudesse fazer um alerta aqui para as pessoas, o ideal realmente é fazer a cirurgia. É. O ideal é procurar o médico. O médico, lógico. E ver se realmente o seu grau de hemorróida é a tal ponto que atrapalha a qualidade de vida, aí o indicado é a cirurgia mesmo. Esse problema atinge mais homem, mulher? Tem criança com hemorróida, por exemplo? É. Não, a tendência é ser mais no adulto, mas a gente pode, por vezes as crianças podem ter, é mais difícil, mas pode acontecer. Tanto homens quanto mulheres, um pouquinho a mais só nos homens, mas uma diferença muito pequena. E no Brasil não se tem uma estandade estatística muito bom, né? A gente não tem nem estatística quase para câncer, para doença benigna, menos ainda. E uma coisa que eu gostaria de falar, Guto, é que existe uma confusão muito grande das pessoas em relação ao câncer e hemorróida. A hemorróida não tem relação nenhuma com câncer a não ser de confusão. O paciente sangra, ele acha que é hemorróida e pode ser um câncer. Ou vice-versa, ele sangrou, ele acha que é um câncer, que é uma hemorróida e é um câncer. Então, acho que na vigência de um sangramento ou algum sintoma, às vezes uma pelezinha em volta do ânus, ou alguma coisa diferente que não tinha visto, não tinha percebido durante a higienização antes, eu acho que vale a pena procurar o proctologista para poder esclarecer. Até porque é bom que a senhora também esclareça que o sangramento, ele pode acontecer por outros fatores, né? Sim, sim. Até umas fezes um pouco mais ressecadas, existe aquela dificuldade para ela sair e aí tem o sangramento. o que as pessoas devem observar? Existe algum tipo de diferença para as pessoas ficarem atentas em relação a isso? Se a coisa continuar. Se for frequente. Se for frequente. Toda vez que for evacuar, independentemente da consistência, da textura, sai aquele sangue vivo. Isso. Ah, essa das fezes mais ressecadas, às vezes só o início das fezes são ressecadas, o restante é normal, mas machuca e faz uma fissura anal. Essa fissura, ela dói. um centímetro e meio, um centímetro para fora do canal anal, nós temos terminação nervosa para dor. Para cima, não. Então, essa fissura, ela vai doer. Então, além do sangramento, o paciente vai ter dor, vai ter aquele desconforto e fica alguns dias lembrando daquela região porque fica incomodando, independente da evacuação ter melhorado ou não. A doença hemorroidária interna, quando tem o sangramento, o paciente não vai ter dor, não tem desconforto e realmente ele persiste, ele acaba persistindo e nesse tempo a coceira já costuma acompanhar. E aí, a recomendação é que a pessoa faça a higienização com uma ducha higiênica. Evite ao máximo o atrito do papel. Do papel, isso. Por mais caro que seja o papel, por melhor que seja, o ideal é sempre lavar. Por mais bonita que seja a propaganda, do mordomo levando lá. aquele mordomo bonito. É propaganda. O ideal realmente é fazer a higienização com água quente, água fria. Como a pessoa preferir. Então, depois da evacuação, o ideal é lavar. Para quem não tem uma ducha higiênica, o ideal é depois que for ao banheiro, tomar um banho. Tomar um banho, direto ao banheiro, procurar coordenar o horário da evacuação com o banho. Hoje em dia tem algumas duchinhas que saem do próprio chuveiro. hoje em dia tem algumas coisas que facilitam. Uma pergunta porque nós estamos chegando no final, mas ainda temos que dar os sites aqui. O que é lenda em relação a essa higienização? Posso fazer com papel umedecido, por exemplo, de bebê ou não é recomendável? O ideal é que faça com água mesmo. O ideal é que faça com água. Deixar esse lencinho umedecido para quando não estiver em casa, porque às vezes algumas pessoas têm um horário de evacuação um pouquinho diferente, então aí numa emergência pode usar, mas o ideal é lavar. Dá para a gente doutrinar o nosso intestino, a gente criar horários, regular o nosso intestino? Sim, sim, sim. De manhã cedo a gente tem o melhor horário para evacuação. Então eu sempre falo com o paciente, acorda um pouquinho mais cedo, toma o seu café, faz alguma coisa em casa, você tem os dois reflexos, o da alimentação e o de que acabou de levantar. Perfeito. Doutora, a senhora deixou aqui alguns sites, a gente vai colocar aqui na nossa tela. Esses sites, eles são interessantes para as pessoas fazerem algum tipo de consulta, tirar alguma dúvida. Câncer coloretal, doença inflamatória intestinal, uns sites muito interessantes são da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Nós temos aqui o ABCD, abcd.org.br, movimentovaipormim.com.br, abcd.org.br, com www.antesportaldacoloproctologia.com.br. Doutora, infelizmente o nosso tempo acabou, mas com certeza a senhora voltará mais vezes aqui, porque os assuntos são muito importantes, principalmente para alertar as pessoas em relação à prevenção. Muito obrigada. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, muito obrigada. A gente agradece a audiência, Santa Casa e você volta na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio? Pasteur, Medicina Diagnóstica, Hospital de Olhos Grotoni, Referência em Tecnologia, Apo, Assistência Personalizada Odontológica, Plano de Saúde Santa Casa, Melhor Atendimento em Plano de Saúde, e Unimes, Há 5 décadas investindo em educação. Apo, Planos Odontológicos Empresariais, há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de Atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Passa com as grandes empresas da região e contrate o Plano de Saúde Empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de três funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apodonto.com.br Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em Plano de Saúde 3226-6200 Como é bom ter história pra contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo, mirar referências e até mesmo virar uma delas, sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes Há cinco décadas investindo em educação. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.